Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino E onde eu avistava a figura de um menino Que corria ver a porteira, depois via me pedindo Toque o berrante, seu moço quer pra eu ficar Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus valha o sonhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante A cozinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu lado estore que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante eu não tô mais Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais